Boas Maldas do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui eu e o meu ursinho aqui para me deixar aqui no RELX e trago-vos mais um produto automóvel, mais uma Sena Auto que é um Airflow Meter, um sensor de massa de ar aqui para o meu Toledo de 500 e tal mil quilómetros que eu entretanto me matei e tive que meter um motor novo, embreagem 19, essas coisas todas que vocês sabem, turbo e tudo. Vocês acompanharam o processo. E pedi aqui um sensor de massa de ar, porquê? Porque o sensor de massa de ar que este carro tem já não é novo, já tem 300 e tal mil quilómetros que já é o segundo. O sensor de massa de ar, para vocês perceberem o que é, é isto. É o que mede o ar e tal, porquê dá aqui, passa aqui no sensor e tal, porquê dá descontrole dá aqui todo. Bom, vocês podem comprar esta caixa completa com o sensor ou só o sensor desaportar, é pá, isto está-me a dar um calor, ou desaportar aqui e colocar só mesmo o sensor na vossa caixa. Mas pelo preço, isto é 20 e poucos euros, pá, manda-se vir o conjunto todo, não é por aí e ficam descansados. E uma abraçadeira aqui, outra aqui, desencaixa o sensor e tá feito. E porquê é que eu pedi isto? Para já, porque isto é 20 e poucos euros, é bastante barato. Na descrição vou deixar o site, é da Banggood. E depois, o meu já é velho, não vai durar o resto da vida. E eu em tempos tive um problema com uma MAF, nas minhas férias, eu estava a ir de férias, cheguei ao sítio que estava de férias, liguei o carro, fui arrumar as coisas, quando voltei, dei uma voltinha pelo sítio onde estava e o carro, não passava dos 100, turbo é grupo, carro é em safe. Resumindo, depois fui a uma oficina lá conhecida, por intermédio de pessoas conhecidas, ligaram a máquina, viram diagnóstico, não tinham lá nenhuma, na altura eram também muito caras, e eu, ah, não há problema de andar assim, o carro não vai andar é nada, andas assim devagarito e tal. Resumindo, passei as férias todas com o carro a dar 100 à hora, safes, por causa de uma MAF. Quando voltei, lá comprei uma MAF nova, na altura eram 100 e tal euros, 150 euros, se não me recordo, era 30 contos, agora é que elas são baratíssimas. E a Banggood, agora, tem várias MAFs, eles pediram várias MAFs para vários modelos, se quiserem fazer como eu, consultem os preços deles, e, pá, eu pedi uma, isto é 20 e poucos euros, eu pedi esta para andar ali na mala do meu Toledo, não me custa nada, quando a minha a variar, ou se algum amigo meu tiver um carro igual e a variar, eu desenrasco-os na hora, desenrasco-a-me na hora, porque pelo preço, pá, não se perde nada a ter uma coisa destas na mala. Imaginem que vão de férias para um lado qualquer, para o norte ou para o sul, ou mesmo para fora de Portugal, e por causa de uma MAF, ou chamam o reboque, ou passam o resto da viagem, imaginem que é no primeiro dia, passo o resto da viagem a 100 à hora, porque o carro não dá mais que entre em SAFE por causa da MAF. Malta, eu pedi isto para mim, como tal, eu sempre peço coisas novas, mostro-vos, se acharem que a ideia é porreira, entretanto está um calor dos diabos, isto que vão agora gravar no carro, vai ser uma desgraça. Se acharem que é uma boa ideia, e se quiserem, consultem o site, eu vou deixar na descrição, e vejam, saem lá para o vosso carro, para o vosso modelo, e vejam o preço, não há de ser tudo o mesmo preço, mas consultem. Malta, fiquem bem, obrigado por assistirem, vamos subindo aqui o canal do aço, fiquem bem, um grande abraço, e gás!